E aí, eu sou o Fantasys e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. E sim, galera, hoje eu tô aqui com o meu amigo, aparece aí. Eu disse que não ia filmar e eu fui bem. E galera, eu tô trazendo aqui um vlog no canal. E galera, eu tô aqui na Praça do Óleo, tá? E a gente vai chamar o meu amigo, o Jota. E de lá a gente vai tentar chamar outro. A gente vai lá na casa dele pra ver se ele tá lá. Assiste o último vídeo que ficou muito bom, tá? Eu com o câmbio da polícia, foi muito legal. Aquele vídeo foi complicado, né? Tu não assistiu o meu vídeo? Não assistiu. Ele tá atrasado. Três vídeos atrás que ele não assiste. Vou aqui na casa do meu amigo, chamar ele pra gente sair. Eu não sei pra onde é que a gente vai. A gente vai só andar, só pra gravar esse vlog mesmo. E depois vou na casa de Kelvin, tá? É bom que ele esteja lá. Ou então, bom que ele venha com a gente, né? A gente tá andando aqui e a gente não tá encontrando o prédio dele. Olha onde a gente veio parar. Nem sei, nem onde é isso aqui. Só sei que a gente vai pegar essa rua aqui e vai direto lá pra baixo. A gente quer muitos prédios por aqui. Tem muitos prédios aqui em Marangapinho. A gente vai tentar achar ele aqui. É bom que a gente encontre, né? Eu quero gravar esse vlog. E galera, a gente encontrou o prédio dele aqui. Achei o prédio dele, não vou chamar ele aqui pra gravar. Ele viu gravando. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Agora vai. Galera, a gente vai lá pra praça daqui. Não, na praça não. A gente vai chamar Kelvin. A gente vai lá chamar Kelvin. Tô chamando... Vamos, a gente daqui, a gente vai lá em Kelvin. Beleza? Vamos lá em Kelvin. É isso, vamos lá em Kelvin agora. É complicado, é longe. Eu não sei a casa dele decorada não, você sabe? Você sabe? Pela menina, ainda bem, você sabe. Eu sei onde ele mora, assim, mas não sei muito bem. A gente tá aqui, chegando perto da casa de Kelvin. Busca a porra. Eu não sei onde ele mora, mas a galera aqui tá dizendo que sabe, então mora. Eu só vou seguir eles. Lançar facinho. Tá dançando ali o outro. Sabe dançar, sabe dançar. Galera, cheguei aqui na casa do meu amigo. Eu tô encostado aqui na parede pra não mostrar a rua onde ele mora, tá? Galera, eu já vim aqui já na casa do meu amigo já, Kelvin. Mas ele não quis vir, ele tava com raiva, não sei porquê. Eu chamei embora. Ficou pistola. Eu chamei ele pra vir gravar e disse que ia, mas chegou lá e não quis. Então tá de boa, né? A gente tá aqui, eu não sei, eu não sei que local é isso aqui. A gente tá na avenida aqui, pé 15, pé 15. E a gente tá em direção pra lá. Não sei, só quero gravar um vlog, eu vou encontrar alguma coisa boa aqui pra gente gravar. Não quero gravar um vídeo chato, esse vídeo aqui ainda vai ficar bom. Bora fazer mais doera, vamos arrumar mais treta. É isso aí. E eu não sei o que a gente faz, mas a gente... Olha, a gente vai tentar arrumar treta ou não, porque aí é elástico. Mas a gente vai tentar andar, ver o que a gente faz, né? Não sei, mas assiste o vídeo de ontem, o vídeo de ontem ficou muito bom, eu gostei pra caramba, velho. Galera, a gente tá... Bora com a tua música, vai. E quando eu mandar, é papo, nesse momento... Repreende-se, não, meu Deus. Repreende-se, não, meu Deus. Relaxa, cachorro, relaxa, meu irmão. Papo... E galera... Ô, gente, faz fofocar aí. E galera, a gente tá aqui pra caramba. Onde a gente chegou? É pra ver. No Pátio Olinda. Mas eu não vou ficar aqui muito tempo no Shopping, não, porque eu já gravei vídeo no Shopping, já. Vocês já devem estar querendo sair desse vídeo, mas não saia. Porque eu tô no Shopping, e o modo de vídeo não é no Shopping, mas eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar mais pro lado de lá, tá? Porque eu acho que é bem melhor, porque é por aqui. Vocês estão fofocando aqui, ó, o bagulho da escola. Aí quem assiste meu vídeo vai ver aí, as merda aí, os bagulho aí. Foda-se! É, aí a galera depois vai só pra patruz. Foda-se! É minha. O cara ali, vou ver se ele deixa eu gravar ele, pra vocês verem como é que ele tá. Eu quero tirar foto, velho. Eu quero tirar foto, velho. Eu só quero tirar uma foto. Eu quero tirar foto. Olha aí, tudo que eu me que sei ali. Peraí. O João tá tirando foto ali com o tiozão da maquiagem. Tá tirando foto ali com o tiozão da maquiagem. Infelizão. A cara de feliz, o João tá... É, aí, carlinhos, empolgado eu? Não. Não. Ele ficou com uma rede ilustrana, velho, todo branco. Aí, deu, pô, cara. Deixa eu ser chato, pô. Ganhou um beijo. Vira aí, vira aí, vira aí. Vira, vira, vira! Tá mordida ali, ganhou um beijinho, olha. É uma mordida. É uma mordida do tiozão da maquiagem. É uma joão. Meu Deus do céu. E, galera, o João tá tirando aqui uma foto com o tiozão da maquiagem ali, ele gostou. Eu tenho uma pirrada e eu queria tirar foto com ela. Mas, pra ela estar ali, né, vai ficar meio chato. Ninguém sabe o qual faz dela. Não, né, pode ser. Ou é só o tiozão da maquiagem. O segurança pode ver a gente gravando, por isso que eu paro de gravar, tá ligado? E eu encontrei mais amiga aqui no shopping, daqui a pouco a gente vai encontrar com elas aqui. Não, porra. É, meu. Segura aqui, segura assim. Não dá o fim da barriga da mãe. Baby, alô. Não faz assim. Não, é um clipe. É muito massa aquele clipe dele. Descendo o elevador. É nóis aí, galera. Galera, nós aqui saímos do shopping, porque eu vou tirar umas fotos aqui. Tem que dar uma subida lá, assim, ó. Subi a ônibus. Vem, garanto, boy. Vai? E aí, vai? O ciclo é vicioso e não quer chegar assim. Meu Deus do céu. Pronto, já tiramos fotinha. Tá aparecendo ainda a tela foto que eu tirei. Eu não sei nem se eu vou postar essa merda. E a gente vai andar mais um pouco aqui. Cadê as meninas, velho? Que boa gente encontrou as meninas aqui. Elas falaram. Eu vou aqui, daqui a pouco eu volto. E nunca mais voltou. Bora entrar aí, eu quero entrar aí, velho. Tô dizendo que não pode, mas eu quero entrar aí e bora. Toque do caramba, velho. Toca ali. Olha, bate, bate. Olha, bate, bate, velho. Olha o Udy, ele tem uma foto do Udy, ele é legal. Gosto tanto do Udy. Ok, o bicho. Ih, bicho e o freio. Agora, olha essa aqui, ó. Olha lá. Olha a minha namorada, Jota. Sai daí, pô. Não sei nem se pode ficar aqui, mas tô nem aí. Tem muita russa, olha lá. Galera, como eu disse a vocês, eu não vou ficar aqui muito tempo no shopping. Eu e Samuel já tá lavrando já. E Jota foi quase pirrago lá de lá. Eu não quis andar. Ah, absurdo. E agora, mano, o vlog tá pouco em minuto. Bora encontrar outra coisa aí pra gente fazer? Nada. Ir pra casa dormir. Ir pra casa dormir junto. Eu acho que junto vai pegar o ônibus que a espirrar. Eu acho que a espirrar vai pagar pra ele, eu não sei. E galera, a gente tá andando aqui. Aí, um tempinho. E olha o shopping ali, ó. Ih, eu acho que já deve tá ficando de noite, né, velho? Já deve tá ficando de noite. E eu tô achando que vai chover, velho. Que no tempo vai chover. Mas eu acho que se chover, a gente já vai tá em casa já. E galera, eu quero pedir pra vocês comentarem aqui no vídeo perguntas. Façam perguntas aí. Façam perguntas aí que eu vou fazer uma série, tá? Já tô fazendo essa série e respondendo a galera. É ou não é, Samão? Façam perguntas aí. Muitas perguntas, muitas. Eu chamei meu amigo Kels pra vir com a gente, mas ele não quis vir, né? Que ia ser legal, ia ser mais legal. Jota decidiu ir com as meninas. E a gente vai sozinho aqui. Eu acho que é melhor. Vão de ônibus, eu acho. Eu não quero ir de ônibus. Até porque eu tô sem passagem. E também, daqui a gente chega o ônibus lá. E galera, assistam o meu vídeo de amanhã. Porque no vídeo de amanhã tem duas declarações, mano. É muito importante que vocês assistam. É polêmica, é treta. É muita polêmica, muita treta no vídeo de amanhã. Tem duas declarações, velho. Uma declaração minha e uma declaração do meu primo. Então corre lá, se você quer saber. Pra quem foi a pessoa que eu me declarei no vídeo. Nossa, mano. Eu vou passar toda a vergonha na escola. A galera vai ficar... Meu Deus do céu. Mas é isso, né? Assiste o vídeo de amanhã que ficou muito bom. Duas declarações, lembrando. E é isso aí. Galera, vocês já perceberam já que no final de todos os meus vlogs tá ficando de noite. É, sempre é de noite os meus vlogs. Então sempre acabam os meus vídeos de noite. E a gente tem que correr agora pra chegar cedo, né, Samuel? E aí, vai começar a correr agora? Bora correndo, cara. Galera, já tava ficando de noite já. E eu tenho que editar esse vídeo hoje de noite, né? Porque hoje é quarta, amanhã é quinta. Esse vídeo aqui vai sair amanhã. E hoje de noite eu tenho que editar esse vídeo. E também meu notebook tá quebrado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que vai editar esse vídeo. Mas é só um cabo do carregador. Vamos ver se eu consigo ajeitar. Mas eu tenho que editar esse vídeo hoje pra ele sair amanhã. Galera, a gente vai tocar uma campainha aqui. Negócio de criança. Mas é pra esse vídeo aqui ficar mais animado, né? Que tá meio morgado. A gente vai tocar uma campainha aqui e sair correndo. Que merda, né, velho? Ele vai tocar uma campainha. Vai mesmo tocar uma campainha. Corre, corre. Carreira da porra, velho. A gente vai tocar uma campainha. Não sei pra quem correu. A polícia tá passando ali. A polícia. Todos os meus vlogs sempre acabam de noite. Caramba, velho. Todos os meus vlogs sempre acabam de noite. Sei lá. Sempre acaba de noite, velho. E a gente já chegou aqui na praça do Lu. Maranguapiu. A gente tá indo pra casa agora. Porque a gente tá apressado, né? Quando eu vou editar esse vídeo, eu vou comer. Eu tô cansado pra caramba. Porque ontem eu passei o dia todo na rua. Porque eu saí pra gravar o vídeo de Lucas. Aí foi meio complicado, né, velho? Cheguei de noite também. Andei pra caramba. Aí hoje de novo, aí cansa mais. Eu não sei, mas eu acho que esse vídeo aqui tá pequeno. Talvez. Talvez ele esteja pequeno. Mas eu vou acabando esse vídeo por aqui. E é isso, galera. Assiste o vídeo de amanhã que tem polêmica, hein? Polêmica. Declaração. De amor. De amor. Mas é isso, galera. Se inscreve no canal. Assista o meu vídeo aí, porque o meu vídeo tá muito bom. Um forte abraço. Faz, faz. Faça também. Valeu, falou e tchau. Galera, apertando o botão vermelho com o nome inscreva-se pra não perder mais nenhum vídeo. E ativa o sininho e deixa o like aí. E é nóis.